Magnificência, coração, humanidade, benignidade, piedade, bondade, benevolência, beneficência, magnanimidade, longanimidade, compaixão. Generosidade gera generosidade. Generosidade gera generosidade. Olá, tudo bem? Generosidade gera generosidade. E nós estamos conversando sobre isso porque entendemos que o nosso Deus generoso, ele nos dá. Ele nos dá para que a gente viva essa generosidade ao lado dos nossos e em prol dos nossos. E hoje nós vamos conversar sobre produtividade. Generosidade gera produtividade. Essa produtividade é algo que é muito antigo. Na verdade, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vamos encontrar lá no início, no segundo capítulo do livro de Gênesis, uma expressão de Deus para Adão. Adão é colocado no Jardim do Éden e colocado lá, Deus dá uma ordem para ele. Deus diz para ele que era para ele cuidar da terra, cultivar a terra, trabalhar sobre a terra e fazer com que a terra produza. Portanto, já é de muito tempo, já é muito antigo, essa necessidade não somente de produzir, mas com uma finalidade específica de produção. E o nosso Deus é um Deus tão generoso que ele resolveu não somente nos dar a possibilidade, o privilégio de produzir, mas ele também deu para nós o privilégio de participar com ele da produtividade. A gente chama isso na Palavra de Deus de cooperação, cooperar com Deus naquilo que ele está fazendo. O objetivo é o seguinte, é a gente olhar para Deus e ver aonde Deus está trabalhando, o que ele está fazendo, e se juntar a ele naquilo que Deus está fazendo. Esse é um desejo que deveríamos ter sempre em nosso coração. Por isso que generosidade gera produtividade. Nosso Deus generoso deu para nós o privilégio de produzir, e no ato de produzir, a gente, junto com Deus, faz com que outras pessoas experimente dessa produtividade. Agora, quando a gente pensa em produtividade, a gente precisa lembrar que, no ato de produzir, Deus dá para nós algumas motivações, para que a gente produza de uma forma mais eficaz. E que motivações são essas? Que motivos são esses que Deus dá para nós? Quero compartilhar alguns que entendam ser importantes para essa nossa jornada de generosidade. O primeiro motivo é que Deus nos dá sonhos. Trabalhar sem sonho, trabalhar sem perspectiva, não leva a gente a lugar nenhum, ou não dá para nós nenhuma perspectiva real e clara. Quando nós não temos sonhos, quando nós não nos preocupamos aonde isso vai dar, quando nós não imaginamos aonde vai nos levar, de fato, a gente trabalha de forma nula, praticamente. Mas Deus, Ele é o Deus de sonhos. Deus, Ele continua sonhando com a gente, continua sonhando com que a gente viva uma vida, de fato, que vale a pena. E pelo fato de dar a nós esse privilégio, essa oportunidade, Ele espera que também a gente tenha os sonhos, para que a gente desfrute desses sonhos e que a gente trabalhe com ele na perspectiva do sonho. Pense aí onde você está, o que você está produzindo ultimamente. O seu local de trabalho. Pense aí na sua casa. Se você vai para alguma faculdade, escola. O seu ambiente, seus vizinhos. Pense aí naqueles que passam por você. Agora, imagina que você comece a colocar sonhos sobre isso. Por exemplo, eu tenho o sonho de ver a minha família restaurada. Eu tenho o sonho de ver a salvação chegando ao meu chefe de trabalho, no meu local de trabalho. Eu tenho o sonho de ver os meus vizinhos entregando a vida a Jesus. Tudo isso faz com que a gente, então, produza ainda muito mais. Por quê? Porque estamos diante de um Deus que deu para nós esse privilégio de poder sonhar. Portanto, quando Deus generoso nos dá o privilégio da produtividade, Ele nos dá também com essa intenção de que a gente continue sonhando com essa realidade. Deus também nos dá outro motivo para que a gente produza. E esse motivo é a visão. Deus, ao longo da história bíblica, sempre deu para alguém, para aqueles que são os seus, a possibilidade de ver além, de ver muito mais do que uma simples perspectiva humana. Pense em alguns homens. Por exemplo, Moisés. Moisés foi um homem que teve visão, olhou para uma realidade e percebeu, na motivação de Deus, sendo motivado por Deus, percebeu que o povo poderia ir para um local muito melhor do que aquele que estava. Se a gente pensar, por exemplo, em Neemias. Neemias foi um homem que teve uma visão, que olhou para essa realidade e percebeu nessa realidade que os muros poderiam ser reconstruídos e o povo ir de volta para a sua terra e viver na sua terra que sempre foi deles. Vamos pensar, por exemplo, em Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e que teve uma visão para além daquele reino que ali estava. E diz a palavra de Deus que Davi foi o maior rei que todo Israel já pôde contemplar. Quando a gente olha, por exemplo, nos evangelhos, a gente encontra o João Batista. O João Batista foi um homem de visão. Olhou para além daquilo que era a religiosidade vigente e proclamou o reino anunciando Jesus Cristo que viria. Portanto, quando Deus generoso dá a nós esse privilégio da produtividade, Ele quer que a gente amplie a nossa visão, que a gente olhe além, que a gente perceba que não é só aqui e agora, que não é só nesse tempo presente, que a gente trabalha com um fim lá no futuro, que é o céu. Essa é a nossa perspectiva de vida. E o terceiro motivo que eu quero destacar para você nessa hora é que Deus dá também, enquanto generosidade, Deus dá a perspectiva da vitória. E aí eu preciso compartilhar um texto que se encontra lá em Romanos, capítulo 8, verso 37, que diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pensa aí numa dificuldade que você está passando. Pensa aí em quantas lutas você tem vivido ou já viveu. Pensa aí em quantas dificuldades que talvez você teve que suportar. A palavra de Deus nos garante que há uma promessa. E que a promessa é Deus vai nos dar a vitória em Cristo Jesus. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei que perspectiva é essa. Mas o Deus generoso é o Deus que gera em nós o desejo da produtividade. E a gente produz porque a gente sabe que alcançaremos a vitória, porque ela já é nossa. Ele já nos deu essa vitória. Basta que a gente continue a viver de acordo com aquilo que é a vontade dele. Como eu falei lá no início, vamos olhar para onde Deus está trabalhando e dizer para ele, Deus, eu estou aqui. Eu quero trabalhar onde o Senhor está trabalhando. Eu quero cooperar com o Senhor na obra que o Senhor está realizando. Faz de mim alguém produtivo. Faz de mim alguém que produz. E não somente produz para aqui e agora, mas que produz para a eternidade. Você tem experimentado essa generosidade de Deus? Deus tem dado a você incansavelmente? Deus tem dado para você esse privilégio de poder produzir? E o que é que você tem feito com tudo isso que você tem produzido? Nosso desejo, nosso desafio, é que de fato você seja alguém generoso ao ponto de produzir também na vida de alguém. Você visualize, sonhe com alguém. Peça a Deus uma visão sobre algo que ainda precisa ser realizada a partir dos sonhos de Deus. e contemple esta vitória porque ela já está garantida na palavra e quando está na palavra pode ter certeza que isso não vai falhar. Promessa de Deus nunca falha. Que Deus te abençoe. Olá! Que bom que vocês chegaram até aqui. Fico feliz pelo empenho, pela dedicação, pelo desejo de investir da vida de vocês em aprender a serem mais semelhantes a Jesus. Ou seja, sendo generosos. Eu queria também deixar para vocês algumas coisas. Não esqueçam, esse já é o fim da campanha, mas a gente não pode deixar de lembrar-lhes de algumas atitudes e algumas ideias que a gente quer que isso permaneça. Lembre-se sempre, a vida cristã tem três pilares. O pilar daquilo que é a vida devocional diária com Deus, que vocês fizeram durante esse período, aprendendo com o livro O Grande Doador. Vocês fizeram indo aos cultos e as celebrações dominicais e participando do pequeno grupo. Esse estilo de vida, esse modelo de vida, não é um modelo apenas para essa campanha. Isso é para sempre. Nós precisamos viver assim. Lembrando que precisamos de comunidade, de proximidade com os nossos irmãos, de celebração, de festa com a coletividade, com a igreja como um todo, e de uma vida devocional diária, particular com Deus, através da palavra e da oração. Quero deixar para vocês alguns avisos. O primeiro deles, nós estamos encerrando a nossa campanha de missões nacionais. Neste próximo domingo, dia 25 do 11, no culto da manhã, às 10h30, nós teremos o encerramento desta campanha. Ali nós estaremos fechando aquilo que foram as doações, as ofertas, aquilo que foi o envolvimento, agradecendo a Deus pela participação da igreja, no sustento da obra missionária, e naquilo que é o evento que está sendo apresentado. Eu queria te convidar a participar disso, a se envolver, a não deixar de ir, a não deixar de exercer da sua generosidade. Se você faz parte de uma classe da Escola Bíblica, procure saber como está o seu alvo, se já atingiu, se você pode contribuir para atingir, até ultrapassá-lo. E se você não faz parte de uma classe da EBD, não deixe de dar a sua oferta voluntária para a obra de missões. Certamente, a sua generosidade vai abençoar a obra missionária. E um último aviso. No dia 30 do 11, às 20 horas, nós estaremos iniciando a nossa última vigília de oração. Durante todo o ano, a cada dois meses, nós temos uma vigília de oração. E todas elas foram abençoadíssimas. Deus falou tremendamente a cada um de nós. E nós gostaríamos de agradecer a Deus por este ano que Ele nos deu, pela oportunidade de estarmos diante dEle em oração. E queríamos convidar você a estar conosco, orando, intercedendo. Tantos são os motivos. A nossa nação, as nossas famílias, aquilo que é a nossa vida, aqueles que estão precisando de emprego. Quantas são as necessidades que nós temos? Vamos juntos diante de Deus em oração. Esteja conosco. Começando às 20 horas e concluindo-se às 0 horas. Venha, participe, envolva-se. Certamente, Deus haverá de abençoar de forma abundante a sua vida. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.